Bom dia gente, eu sou o Gustavo, ou Glynus, e hoje eu vou mostrar o meu mais novo mod, que foi uma sugestão que apareceu no grupo do Facebook, né? Acho que foi do Giovanni, que é uma coisa bem simples, que é o Miner Hat, a gente poder botar o mouse em cima dele e desligar pra poupar a pilha se precisar. Assim, não gastar bateria, então dá pra ligar e desligar. E tem algumas opções adicionais que eu deixei, né, pra caso as pessoas queiram, que é, caso você entre no escuro, ele ligue sozinho. Vocês podem ver, então, evitando que a Charlie te mate. E uma outra opção que vai aparecer daqui a pouco, que é quando bater um novo dia, ele também desliga sozinho. Porque algumas pessoas, que eu não vou citar nomes, deixam o boneco o dia inteiro com o Miner Hat gastando luz, e isso não é bom. Então, essa opção, como vocês viram agora, eu tô com o mouse em cima do boneco, e ele desligou sozinho. Então, é uma opção muito útil, e eu imagino que muitos de vocês passem com esses problemas, porque algumas pessoas não desligam o chapéu durante o dia. Mas é isso aí, valeu gente, muito obrigado e até mais.